Como é que a gente se recorda de quem nós realmente somos? Sejam bem-vindos a The Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Não existe uma fórmula mágica. A maneira que eu entendo nunca será igual à maneira que você entende. E é sobre isso a existência. Quando eu comecei a ter visões e ter um contato mais direto com toda a minha espiritualidade, eles me explicaram a história da existência de uma forma bastante simples. Só que para que você entenda, é necessário que você se esqueça que você é um ser humano e que se lembre que você é apenas consciência. E eles me disseram para imaginar dois multiversos completamente fora daquilo que é possível nós concebermos na nossa imaginação, onde um dos multiversos seria só lógica e o outro multiverso seria apenas amor. E esses dois multiversos decidiram se fundir, criando um terceiro multiverso. E foi nessa fusão que o tudo começou a existir. E esse tudo é limitado àquilo que nós percebemos como tudo. Para vocês entenderem como a infinitude é extremamente complexa de ser explicada. E por isso, para ser mais simples de entender, eles me explicaram a correlação dos eventos de toda a consciência da existência em números. Lembrando que isso foi apenas a forma que me explicaram, para que tivesse coerência e lógica. E primeiro existiu o 1. O 1 seria a demonstração daquilo que seria a primeira dimensão. E o 1 é a consciência de existir. O ato de imaginar, de pensar. A capacidade de se perceber existindo. E depois esse 1 se subdividiu em 2. E foi quando surgiu a segunda dimensão. Lembrando que o 1 nunca se separou. Ele apenas se subdividiu dentro de si mesmo. Criando polaridades dentro de si mesmo. E foi então que surgiu a dualidade. A compreensão consciencial de polaridade acerca do que é existir. Catalogando todo tipo de polaridades que são possíveis de existir. E depois disso, a dualidade se subdividiu em expressão. E foi quando a terceira dimensão surgiu. E a expressão nada mais é do que o momento em que todas as combinações de luz e sombra. Todas as combinações de som e ausência de som. Passaram a tomar forma. Passou a existir matéria. Toda luz se subdividiu em infinitas cores. Todo som se subdividiu em infinitas notas musicais. Todo cheiro se subdividiu em infinitas fragrâncias diferentes. E depois de tudo ser criado. Foi quando surgiu então a quarta dimensão. O tempo. Porque foi quando a consciência arranjou um método de experimentar, experienciar aquilo que ela tinha criado. A experiência de pintar um quadro, de compor uma música. De ouvi-la. A experiência do processo de início, meio e fim daquilo que poderia ser criado. E quando existiu tempo, as coisas passaram a ter movimento. E foi aí que surgiu a quinta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão da perspectiva. O momento em que a consciência aprendeu a julgar, entender o que é certo e o que é errado. O momento em que a ética e a moral começaram a existir em todo o multiverso. O momento em que as polaridades começaram a entender que tipo de combinações fazem sentido, são boas e que tipo de combinação não são. O que cada parte da polaridade aceita como certo e errado. E aí então surgiu o seis, a sexta dimensão. A sexta dimensão foi o momento em que o multiverso começou a sentir. Sentir felicidade, sentir dor, sentir prazer. Sentir ódio, sentir mágoa. Sentir, sentir. Porque só depois de todas as coisas criadas é que ela pode ter, criar um conceito do que ela pode sentir a partir dali. E foi também na sexta dimensão que essa capacidade de sentir tomou um potencial tão grande a tal ponto de se subdividir em outras partes de si mesmo. Foi o momento em que o universo passou a ser um multiverso porque começou a criar universos que são cópias dele mesmo, mas em expressões diferentes. E depois disso surgiu então a sétima dimensão. E a sétima dimensão foi o momento em que cada coisa começou a ter um nome. Só depois de tudo existir, tudo ser experienciado, ser sentido, é que foi possível dar um nome àquilo que foi criado. Dizer que se tem uma determinada identidade. Dizer que pertence a uma determinada família. E depois surgiu então a oitava dimensão. E a oitava dimensão foi o momento em que todas as experiências, todas as identidades, tudo aquilo que foi possível ser criado, começou a estar catalogado, existindo num determinado local do espaço e do tempo. Como se fosse um infinito computador quântico que começou a guardar e catalogar tudo aquilo que pode existir. Tudo aquilo que existe, na verdade. E lembrando que está em constante crescimento porque o infinito está se tornando cada vez mais infinito. Porque a cada nova criação e subdivisão, novos pontos de vista e novas formas de experiências passam a existir. E foi então quando surgiu a nona dimensão. E a nona dimensão é a dimensão do vazio total. O momento em que a consciência decidiu apenas não existir. Observar o que é ser nada. Observar o que é apenas não ser. Até voltar ao zero novamente, que foi o momento em que a fusão entre duas consciências externas a esse multiverso começaram a se fundir. Mas assim, apesar de eu ter explicado isso de uma forma cronológica, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Me foi explicado com essa ordem, para que a mente linear, tridimensional, entendesse a lógica. Mas tudo surgiu simultaneamente. E foi aí que eu compreendi o gráfico do 369. E entendi que esse seria o mapa do nosso multiverso. Porque os números não são apenas uma coisa, uma quantidade. Cada número tem uma essência. Cada número tem uma qualidade. E a combinação numérica, a combinação de números, nos diz exatamente o que existe dentro de cada universo. Pois todos são padrões. Mas se quiser entender mais, não se esqueçam de buscar o meu livro Fragmentos do Infinito, que eu estou explicando tudo isso. E de marcar as vossas consultorias espirituais. O link está aqui na descrição ou na minha bio. Te espero por lá.